Aproveita que tem um jogo bom contra a Portuguesa, né, que já faz o pós-jogo do Matheus Vargas lá. Marcelinho vai te dar toda a estrutura pra você continuar seguindo esse caminho. Você vai estar no grande clube. Duas linhas de quatro, então provavelmente você vai atuar ou pela esquerda na segunda linha, né, ou quem sabe até como um segundo atacante. Acabou a era do futebol, do talento. E aí Tchau, tchau.